Música Olá galerinha Hoje estamos com a Camille Oi oi gente Do canal Camille Ferral O Fabinho Do canal Fabinho Ferral E o Pedro da Mereza, participa a câmera E galera como está chegando o aniversário Dessa pessoa, desse ser humano Aqui, chamado Camille De 15 anos Na verdade ela já fez 15 anos Só vai ter a festa dela Que está chegando E como meu avô tem o cabelinho Todo branquinho Eu falei, avô posso passar aquele shampoo Da minha mãe que vai deixar o seu cabelo Super lindo, mais lindo Para ele jogar assim Vai ficar bonito É porque o cabelo do vovô é branco E quem tem cabelo branco Quem tem vovô e vovó Que tem cabelo branco Sabe que com o tempo O cabelo branco fica meio amareladinho Sim Aí eu falei, Duda Fala para o seu avô Para a gente fazer Passar o shampoo Para tirar o amarelado do cabelo dele Que é tipo o shampoo que eu uso Aí ela falou Ele falou assim Vai ficar bom, Duda Aí ela vai, vô Aí ele, então tá bom, Duda Eu deixo você e sua mãe passar Não é esse só passar o shampoo no cabelo do vovô, galerinha O que você vai aprontar, Duda? Eu vou fazer uma trollagem com ele Em casa aqui, tipo A gente vai pôr corrente azul Ou anilina Como você quiser chamar Corrente azul Não sei se dá para ver, mas está escrito E galerinha O meu avô não vai perceber Porque o shampoo é roxo E o corrente azul Então nem vai dar para perceber tanto Nem sei se vai aparecer muito Mas Como o meu avô vai estar virado de costas E amanhã a gente vai passar Ou a Camille e o Fabinho Vai me ajudar a passar E eu vou gravar E a gente pedimos a ele Pô, deixa a gente gravar Botar no canal da Duda A gente fazer um tratamento No seu cabelo Ele falou assim Tá bom É, primeiro eu não queria muito não Galera, eu vou ficar de cabelo roxo No canal da Duda Mas depois ele aceitou Ele procura a Duda Aham Então galerinha Se você gosta desse tipo de toalagem Já vai deixando o seu like Se inscrever no meu canal Caso você não ser inscrito E também não se esqueça De ativar o sininho da notificação Para não perder nenhum Dota que está no seu programa Então bora lá E galerinha Esse vídeo vai ter Métal de likes E a meta de likes É 30 mil likes Se vocês baterem A gente vai fazer Mais uma troca Camille e Fabinho Você vai deixar a Duda Pintar o cabelo Do amor de vocês De azul É claro né Não É hidratação Suave Você vai deixar Pimpi? Vai deixar? Sim Pode Galerinha Então agora Eu já chamei meu vô Acho que ele foi no banheiro Ou arrumar o cabelo Fazer alguma coisa E a gente vai tacar nele E eu E eu Tô misturando aqui Ainda um pouquinho Ele não sabe Da trollagem A Duda vai fingir Que vai começar o vídeo Agora Olá galerinha Hoje Com a participação especial Do vovô Meu pai Olha como os cabelos Neles estão Branquinhos Branquinhos E Tá chegando O aniversário da Camille De 15 anos Vai ter a festa Da Camille De 15 anos Eu falei Pai Deixa eu passar O shampoo No seu cabelo Vou tirar o amarelado Você é super chique Com o aniversário da Camille Super chique No começo Ele não queria muito não Mas agora Ele deixou O shampoo Roxinho Galerinha Então a gente vai passar O shampoo No cabelo dele Mas isso vai sair depois Lá vai sair É lavou Saiu Tio Vô É shampoo É shampoo É shampoo Fica assim Uns 5 minutinhos Que você vai lá E lava Só pra galerinha Vem cá Vem cá Vem cá Deixa aí Deixa aí Vem Duda Me ajuda Vai Ai meu Deus do céu Nossa Que delícia Vamos fregar bastante Posso passar? Posso passar? Vem Duda Vai Posso passar? Ó Esfrega aqui Vai Esfrega Isso Olha a careca russa Eu tô achando Que eu vou dar Não sabe Ah Isso Tá rindo É bb Tá rindo vovô? É que foi engraçado Passa aqui embaixo Né mãe É Ó Bem direitinho Passa no couro cabeludo Ó mãe me dá um pouquinho Duda passa aqui ó Deixa eu ver como pipi Ai 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 Vai cair no blusa do vovô Ai não vai meu prejuízo Não vai Vai Aqui ó Aqui ó Tia Peraí calma Passando tudo Vem passar aqui dos lados também Oi No nariz Não Tá vendo galerinha ó Deixa ele todo assim Vai ficar roxinho Sobrancelha Vou passar na sobrancelha não Ai Quer passar na sobrancelha também A sobrancelha fica bonito né É Passa pô Fica bonitão Pode ir Passa na sobrancelha Galerinha já esfregamos o shampoo na cabeça do vovô todinho Tá vendo Agora nós vamos esperar uns 5 minutinhos o shampoo fazer efeito e vamos tirar e vamos trazer Aqui pra vocês Camila na minha peça tem coisa azul Tem A Duda ficou toda azul junto com o vovô E a gente vai trazer aqui pra vocês verem como vai ficar o cabelo do vovô Como vai ficar o resultado do vovô ficar bonito pra minha festa Passa na sobrancelha dele também Não Sobrancelha não Que coração Duda Ela quer fazer um coração na cabeça do vovô Não tem espregar bastante pro shampoo fazer efeito Duda Ah eu fiz Não Ah eu queria que a galerinha vesse Esprega Duda Porque o shampoo fazer efeito Duda quer fazer uma tatuagem na cabeça do meu avô Ô Camila vem cá Traz a galerinha Traz a galerinha aqui Gente eu tô segurando a galerinha Que emoção Caraca amor Tu tá estragando no meu coração Faz o coração Não ficou muito bonito Vô o que que você tá achando disso Vô Deixa o vovô aqui Peraí deixa eu falar Fala vô Galerinha eu tô me preocupada Se treino sair eu não dou festa nenhuma Vou ficar em casa Vou ter que raspar a cabeça né Vai careca vô Mas vai ficar o moicano do meu avô Vai ficar lindo vai Aí culpada é a Duda Vou ficar em casa Peraí Duda Deixa eu tirar uma foto assim do vovô de moicano Eu acho que vocês estão tirando onda comigo hein Vocês estão me zoando hein Vai ficar show Já deu 5 minutos pai? Não Ih nem marquei Nem marquei Marca de agora Ih mas não pode passar muito não Por quê? Porque senão seu cabelo fica roxo pai Ih pelo amor de Deus Peraí com isso hein Sério? Olha olha Estão arrumando comigo aí hein Ih tá secando mãe Tá secando Duda Tu vai me deixar careca minha filha Não vou Fala eu não vou lá perto de Camille Não vou lugar nenhum Careca eu não vou sair de casa não É melhor careca do que o cabelo roxo Já tem pouco cabelo Careca então Imagina aí Eu não vou não A gente compra uma peruca pra você Já viu aquele cabelo do Justin Bieber? É uma peruca bem black Quando ele era menor Então a gente vai fazer Comprar uma peruca daquela pra você Pronto Será que já fez um pouco? Não é melhor tirar isso aí não Não Tá demorando muito Não 5 minutos demora É demora Tem 2 minutos e 40 segundos Que a gente tá gravando Só isso aqui Nós já acabamos de esfregar Já passou em 5 minutinhos Agora a gente vai lá tirar Olha minha mão como é que ficou Olha a mão da Duda A cara do vovô tá toda suja Preocupado Não é suja É preocupado Não Fica preocupado não Que a gente aqui é profissional Né Duda? Sim Então vamos lá tirar Eu acho que tá saindo Eu acho que vai sair Eu espero que seja Senão vai ter duas Levando a espalmada aí Todas as boas Não Vamos lá avô Lava a cabeça no time Leve Não vamos a mostrar nesse vídeo Só vamos a mostrar o cabelo do vovô Se vocês baterem a meta de like De 30 mil likes Ai meu Deus Muito like E vovô? Você ainda nem viu como é que tá né? O vovô nem sabe ainda Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Bata a meta de like De 30 mil likes Pra gente vir mostrar Como ficou o cabelo do vovô Se inscreva no canal da Duda E tchau Tchau Também não se esqueça De seguir as Duda Nas redes sociais Que ficam No início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que assistiram a Duda E tchau Tchau Até os próximos vídeos Não esqueçam de bater a meta de like Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E para assistir outros vídeos E para assistir outros vídeos